Tem muita gente que me escreve dizendo que adora as minhas combinações e vive pedindo dicas de como combinar tecidos. Eu sou a Bia Abdalla, seja muito bem-vinda ao meu canal. Você vai aprender como combinar estampas de maneira harmoniosa. Eu vou começar esse vídeo dizendo o que você não deve nunca fazer na hora de escolher os tecidos que você quer combinar entre si. Nunca misture temas. Você pode misturar estampas, mas você não pode misturar temas. Não pegue um tecido de galinha e misture com um tecido de moranguinhos. Ou pegue um tecido cheio de bulis e misture com um tecido de surf. Tente focar em um tecido principal e escolher os tecidos que vão ser harmoniosos com aquele tecido principal. Eu normalmente sugiro para as minhas alunas começarem escolhendo um tecido bem estampado, com muitas cores. E daí tentar mesclar tecidos que combinem com as cores que tem naquele tecido principal.